Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, nessa nossa cartela. Seguindo no tema, já que o nosso tercinho aqui é delicado, vamos fazer uma rosinha delicada aqui também. Uma rosinha de canto. Aqui eu vou usar o vermelho púrpura. Ele é da Corfix Cintilante, tá? Ele tem glitter na composição, uma espécie de glitter. Então, ele brilha bastante. Vou usar na tampinha mesmo, que eu quero deixar vocês acompanhando aqui todo o processo que eu vou pegar. Eu vou usar um boleador maior. O boleador que eu usei pra primeira parte do rosário foi esse aqui, branquinho. Então, eu vou usar um da ponta maior. Venho aqui na minha tampinha, tem quase nada de tinta ali. E molho bem o meu boleador. Venho aqui no cantinho, com o meu boleador reto, bem reto, pingo e giro de um lado pro outro. Assim, minha bolinha fica reta. Umideço o meu pincel novamente, carrego, pincel reto, tá? Quero que fique bem reto. Pingo e giro. Bolinhas retas. Novamente. Pra ele não ficar levantadinho, não ficar difícil depois de pintar, que tem um segredinho também. Venho com o meu pincel e espalho bem a tinta. Tiro aquela pontinha alta que fica aqui. Isso facilita bastante depois na hora de fazer a rosinha. De novo, eu vou fazer no outro. E o boleador bem reto, eu pingo bem reto. Vocês não vão conseguir ver aqui, porque a minha mão vai tá bem em cima. Reto. E faço um movimento. Reto. Faço um movimento. E faço um movimento. Agora, eu venho espalhando bem a tinta. Sem mistério. Agora, do outro lado pro lado esquerdo, né? Reto. E agora, aqui do outro lado. Mesma coisa. Essas rosinhas ficam lindas de outras cores também. Pego o meu pincel e espalho a tinta. Não esqueça desse pequeno detalhe, tá? É um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Agora, eu tenho que esperar secar totalmente. Enquanto não secar, não vou mexer nessa cartela. Porque eu posso estragar todo o meu trabalho e não vai ficar legal. Então, vou esperar secar e volto aqui com vocês. Pra fazer o nosso desenho final. Cartelinha seca. Já vou dar um zoom aqui. Vou usar o pincel filete. E vou usar branco. Apenas branco. Só que eu preciso que esse meu branco esteja bem líquido. Deixa eu tirar o zoom de volta. Cadê o branco? Então, o que eu vou fazer? Eu vou umedecer mais o meu pratinho. Mas eu quero um branco um pouco mais líquido. Então, eu vou ali e molho o meu pincel no copinho com água. Trago apenas o pincel úmido. E umedeço ele de novo. Tiro o excesso. Limpando o pincel. E venho e sujo as minhas cerdas. Apenas sujo. De um lado e do outro. E venho fazer o movimento aqui na minha cartelinha. De aspirar. Faço um pinguinho. No centro. E venho girando em forma de espiral. Desta forma aqui. Se você não conseguir fazer direto. Vai riscando. Primeira parte. Um pinguinho no centro. E vem riscando. Apenas a pontinha do pincel levemente encostando. E vou girando. Esse é um outro exercício que vocês podem fazer na folha de papel, tá? E vem riscando. Eu vou tirar o zoom. E vou fazer aqui na outra. Sujo o meu pincel. Pinguinho. E venho girando. Aqui eu venho riscando, tá? Não consegui fazer direto. Vamos riscando. Pra garantir. Essas florzinhas que tem outros modelinhos. Que durante o vídeo. Dos nossos cursos. Eu vou estar mostrando pra vocês. Outras opções. Que ficam lindinhas também. Sempre faço pinguinho no centro. Começo com uma vírgula. E vou fazendo uma espirão. Vou terminar aqui. E já volto com as folhas. Todo finalizado. Vou usar o pincel da Relomínia. Aquele bem pequenininho. Mas pode ser feito com o pincel que vocês têm aí, tá? A técnica é a mesma. Vou usar verde pistache. E branco. Um pratinho de matização. Aqui do ladinho. Pra vocês conseguirem ver. Matizo de um lado pro outro. Mas essa matização que eu gosto. Que não fique tão branca. Isso é a critério de vocês. Aqui eu vou fazer folha simples, tá? A parte mais clara sempre virada pra fora. Folha simples. Folha simples. Encosto o pincel e puxo. Encosto e puxo. Aqui encosto e puxo. Folha simples. Reto e puxo. Pincel reto e puxo. De um lado e do outro. E agora, a gente vai fazer o contorno das nossas folhinhas. O contorno eu vou usar branco. Opa, branco não. Vou usar verde e preto. Vou fazer essa misturinha aqui. Ele não vai ficar preto, tá? Ele vai ficar um verde escuro. Um verde sépia. Umideço o meu pincel. Que eu quero essa tinta um pouco mais líquida. Venho. Tiro o excesso. Sujo o pincel. Vou fazer o primeiro contorno com vocês aqui. Vou virar de ponta cabeça pra mim. Pra mim ter acesso melhor a essas folhas. Então, contorno. Contornei toda a folha. Como se fosse um parênteses. Isso é mais um contorninho de folha. E um risquinho ao meio. Contorno a folha. Risquinho no meio. Novamente. Minha mão tá na mesa. Pincel é o que faz o movimento. Contorno da folha. E um risquinho no meio. Esse é mais um modelinho de contorno de folha, tá? Mais pra frente eu vou mostrando outros. Vou finalizar os outros contornos. E já mostro pra vocês aqui. Pra gente dar um detalhe final. Desenho finalizado. Meu pincel. Sujo ali na tinta preta. Recarrego bem. E venho fazendo os pontinhos aqui, ó. Fazer três aqui. Três aqui. A critério também, tá? Se não quiser fazer. Não tem problema nenhum. Só pra dar um charminho mesmo no nosso desenho. Carrego o pincel. E vou fazendo. Esses pontinhos pretos. Fazer do outro lado. Tá pronto o nosso desenho de hoje. Ficou bem delicado, bem bonitinho. Combinando com o tercinho da outra aula. Aqui é só passar a base. Esperar secar, né? O nosso desenho. Passar a base. Está finalizado. Se quiser pôr strass, alguma coisa, fica bem bonito também. Certo? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até a nossa próxima aula. Tchau.